Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não se lembra Pois não ligo Pois não ligo já dormi até no chão Nosso amor Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Olha Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui nesta distância Que é tão grande Trincado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça Não me esqueça Olha Para te ver Não me esqueça É a todos Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor É como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor É como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você pouco falou Não tinha o mesmo sorriso De quando me encontrou É então fugiu para sempre Nem endereço deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Oh, sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Lembro-me bem Daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E de seros olhos Os seus braços Me acolheram Com carinho Suas mãos Me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Obrigado.